E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre multiversos. E hoje eu quero falar com vocês aqui de qual seria o personagem inicial do Ben 10 lá no multiverso. Ou seja, qual seria o personagem dentre as várias franquias que tem o Ben 10 principal, ele criancinha, o Ben 10 clássico, Alien Force, Supremacia Lenígena, que a aparência é igual, só muda o Omnitrix dele, ou Omniverse, o Reboot. Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Ben 10. Pra isso eu vou assistir esse vídeo e vou conversar com vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui eu resolvi fazer um compilado de personagens que tem indícios de chegada no game, então não vou pegar nada muito absurdo e tudo que eu falar tem alguma propriedade, beleza? Inclusive eu já vou até começar com uma teoria, eu tenho a teoria da volta do multiversos, que é possível que tenha personagens principalmente focados na Cartoon Network antiga. Eu já vou explicar o porquê, mas muitos personagens conseguiriam integrar muito bem nesse bando. Vamos começar primeiro com o Patolino. O Patolino pra mim é uma boa aposta, porque um animador que fez as animações do Patolino, elas muito bonitas para o multiverso, só que na época era fan-made, então não era necessariamente para o multiverso, era um concept. Esse cara foi contratado oficialmente pela Player First Games, e sério, o Patolino dele estava bem avançado, só precisava balancear, colocar os ataques ali, fazer uns detalhes e já estava pronto. O cara fez basicamente o personagem sozinho, pensou em vários ataques e o concept do personagem. E quando a Player First Games estava voltando, eles fizeram várias referências a Duck Dodger e também ao Patolino, então é bem possível que ele pode aparecer aqui. O nosso próximo é as meninas superpoderosas. Antes do multiverso ser fechado, a gente teve muito vazamento de que elas chegariam no jogo. Muita gente não saberia nem como iria funcionar, tipo, nossa, três personagens de uma vez só, seria tipo o Toy and Ellie. É fácil imaginar. Na verdade, a minha aposta seria um pouquinho diferente. Seria uma personagem por vez, e o que trocaria delas seria basicamente o atributo. Tá ligado que quando tu vai escolher um personagem, às vezes tem de dois a três atributos pra você escolher? Nesse caso aqui das meninas, a minha sugestão seria, na hora que você escolhe uma, o atributo ali seria cada uma delas. Lembrando que cada uma delas são praticamente iguais, os ataques, elas têm tudo igual. Elas voam, elas dão soquinho, super força, isso. A florzinha é a única que consegue ter sopro de gelo. A lindinha, ela consegue conversar com um animal, se eu não me engano, tipo, com um esquilo. E a docinho é a única que consegue curvar a língua. É, não sei se os especiais dela teriam exatamente essas habilidades. Talvez o congelar, os outros não. Acredito que eles colocam outro tipo de poder. Uma é mais bruta. A florzinha é a sopro de gelo, sem dúvidas. Mais lindinha. Isso. Exato, elas devem ser mais ou menos a mesma coisa. Sei lá, esse seria o meu palpite. E também, pra aumentar a chance dela aparecer aqui, justamente a gente tinha vazamentos de tela. No caso, aqueles banners, entre outras referências das meninas superpoderosas. Sim, elas estão no jogo. Que mostrou que a gente da Player First Games está trabalhando em um concept de fase delas, de Townsville. Então, é praticamente bem impossível chegar a algo de Townsville. Mapa. Sem as meninas superpoderosas, tá ligado? Exatamente. Estar justamente atrelado. Então, é questão de tempo pra elas chegarem no game. Junto com isso, a gente também teve a fase do laboratório de Dexter. E é aqui que vem toda a minha teoria sobre Cartoon Antigo. Eu tinha visto no grupo oficial de Multiversos no Twitter, gente falando sobre a próxima temporada. A primeira temporada da volta do game. Ser justamente todo com aspecto de desenho antigo da Cartoon Network. E Dexter, ele seria um bom nome pra isso. Já que a gente tem o laboratório dele. E possivelmente não vai chegar ao laboratório dele sem o Dexter, tá ligado? Então, ele é outro personagem pra gente colocar aqui nessa lista de possível com a volta do jogo. Outro personagem muito requisitado, que também teve vários vazamentos como banner. Tela também já teve, tá? É o próprio Samurai Jack. Porque tinha vazamentos que chegaria a montanha, a cu. Além de várias... Muito legal o desenho do Samurai Jack. ...do Samurai Jack nos arquivos do jogo. Isso foi antes do servidor ser fechado. E olha só, esses vazamentos encaixam justamente com um tema que eu sugeri mais cedo. Tudo Cartoon Antigo. A gente já tem quatro personagens que poderiam encaixar muito bem nesse tema. Patolino, Dexter, Menina Super Poderosa e Samurai Jack. Pode ser que esses sejam os quatro primeiros personagens da volta do game. Apesar de eu não ser um grande fã de vários personagens sendo lançados de uma vez só. Não dá pra negar que há indícios desses personagens estarem chegando no jogo. Mas, as temporadas vão mudar, né? Então, assim, uma hora esse tema vai sair. E o que pode vir de novo tirando o Cartoon Antigo? De Cartoon Antigo, o que eu tenho, basicamente, são esses quatro. Agora a gente vai pra uma fase diferente da Cartoon Network, que é a Marceline. Ela é outra personagem que pode aparecer. Porque o Tony até já tinha feito o tweet falando... Ah, se a Marceline chegasse no jogo, qual skin vocês iam querer? Ela com a camiseta vermelha ou branca? Ou cinza? Eu não lembro agora as camisetas da Marceline. Mas ele fez várias referências de tweet à Marceline, indicando que ela estava, sim, sendo trabalhada antes do game fechar. Então, eu tenho certeza que eles não jogaram esses projetos fora. E, com certeza, trabalhando neles pra chegada no game. Ela até pode encaixar com o Cartoon Antigo, apesar de não fazer parte dessa mesma época de Cartoon Antigo. É, mas tem o Finn e o Jake, né? O Marceline não faz, né? Que ele é muito mais antigo. Mas, ainda assim, eu acho que ele encaixa mais com aquela galera do que a Marceline. Mas a Marceline também pode chegar. E, mesmo que não chegue agora, na primeira temporada de volta, ainda assim, ela, sem dúvidas nenhuma, está sendo trabalhada. Ou estava, né? Vai que ela já está até pronta. Mas isso, os próprios criadores do jogo já fizeram tweet sobre. Então, eu acho bem impossível eles terem descartado o projeto dela por completo. Outro, também, que deve chegar é o Coringa, cara. O Coringa, ele era pra ter aparecido na The Game Awards. E aí, houve vazamentos que rolou alguma coisa e ele não chegou. Não sei se esse vazamento é real ou não. Mas, o fato é, a gente tinha banner do Coringa. A gente tinha referência de skin pro Coringa. O Coringa, ele pode sair com o filme do Coringa, né? Esse ano. É a minha aplosta. Vai sair Coringa 2, que é Coringa e Arlequina, né? Arlequina e Lady Gaga, se eu não estou enganado. E... É isso, cara. Eu acho que comba muito bem. Mesmo que não tenha skin, sabe? Mesmo que não tenha skin do Coringa do filme, que vai sair esse ano, é um bom momento pra lançar. Outra personagem que deve chegar é a Bruxa Má. Dark, quem é essa aí? Essa aí é a Bruxa do Mágico de Oz. Por que que ela vai chegar? Simples. Vai ter um filme no dia 28 de novembro. E o filme do Coringa? As falas dela já estão completamente dubladas, até que... Ela já tá feita, essa personagem. Inclusive, antes do jogo fechar. Lá na beta fechada. Tá dublada até, importa que isso. Na beta aberta, já tinha vazado todas as falas dela. Se mandou pra as dublagens, dos países que estão dublados, já era. A real é, a Warner vai conseguir conciliar um lançamento de personagem junto com um filme. E isso aqui vai trazer bastante hype pro jogo. E já que a gente tá falando de filme, outro personagem que também já tinha vozes, várias referências, é o Beetlejuice. O Beetlejuice, ele vai ter um filme que é a sequência no dia 5 de setembro desse ano. Então é possível que lance também correlacionado os dois ali. Pode ser que seja só um narrador, tá? Porque eu acho que não vale a pena fazer o personagem da Bruxa Má, por exemplo, apesar do Beetlejuice eu gostar. Ainda assim, eu sei que são personagens mais obscuros ali da cultura cult. Não sei se vão lançar tudo junto, mas para pra pensar que se eles lançarem, vai acabar tirando espaço de algum outro personagem de peso. Por mais que tenha um filme ali junto pra ajudar a divulgação, se eles fizerem dessa forma vai ser muito bom, mas a longo prazo eu não sei se vai ser muita gente... É, mas eu não acho que eles estão pensando nisso não. É, o Beetlejuice não é um personagem popular, né, hoje em dia. Mas... Sim. Tem as vozes dela, inclusive até referências a personagem já de arquivos aqui dentro do jogo. E também os criadores falaram que estavam trabalhando em um personagem que tá sempre irritado. Então aqui a gente tem alguns palpites. Pode ser a própria Raven, né? Pode ser o Patolino, apesar de ter momentos que ele tá feliz, mas ele volta e meia tá irritado. O Dexter também tem uma personalidade mais introspectiva, mais irritado com o mundo. O Joker eu acho que não encaixa, né? Porque, assim, ele não é necessariamente irritado, ele só é maluco. A Marceline, ela é meio trevas, mas nada tão irritado assim. E eu vou te contar que eu gostaria de fazer um palpite fora dessa lista que eu mencionei. Sem Ravena, sem Patolino, sem Dexter. E o meu palpite seria justamente o Eufrazino, cara. Porque esse personagem poderia encaixar muito bem os revolvers, porrada e tudo mais. Mas não acho que ele tá encaixado no sempre com raiva. Ele tá sempre irritado. Se forem pegar o tema de Cartoon Antigo... Eu vejo a Ravena, mas sempre irritado. Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, galera. Baseado nisso, você fala... Lefe, você não vai te pegar a pergunta do vídeo. Tá respondido pra vocês. Eles estão trazendo muitos personagens clássicos. Então, eu vou dizer pra vocês. Na minha opinião, trazer do Alien Fosse, do Supremacia e do Homem-Universum tá descartado. Ou eles vão trazer do Reboot, ou eles vão trazer do Clássico. Lefe, e você acha que eles vão trazer qual? Eu simplesmente não acho. Eu tenho certeza que eles vão trazer o Ben 10 Clássico e não o Reboot. Beleza? Baseado em tudo isso que eles estão focando lá nos Cartoons Clássicos, né? Da Cartoon Network principalmente ali. Então, você vê os Lulone Tunes e vários outros. Então, eu acho que eles estão pegando realmente o que tem de mais antigo. Tá bom? Então, eu acho que, de fato, vai ser o Ben 10 Clássico. Claro, a gente vai esperar. Quando chegar, eu vou dizer pra vocês. Vocês vão ver se eu acertei ou não. Eu tenho quase certeza que eu estou certo. Obrigado a quem assistiu e até o próximo vídeo. Fiquem aí que, cara, em maio vai ser loucura. No dia que o multiverso sair, eu vou trazer vídeo do começo ao fim. Não vai ter como. Live zona num dia jogando por 10 horas. Estou maluco pra esse jogo. Quanto mais personagem, melhor. Não reclamo de nenhum personagem. Claro que eu queria Super Choque, Ben 10, Coringa. Mas qualquer um que vier é um a mais aí pra nós. Valeu, galera.